Estudamais Em 500 gramas De C2H6O Há quantos mols? Beleza, uma pergunta bem direta Primeira coisa que a gente precisa saber Desse C2H6O A gente precisa saber Qual é a massa molar dele A gente tem a molécula Então fica bem fácil a partir da fórmula molecular Olha só O carbono, o hidrogênio e o oxigênio Eles tem massas bem conhecidas A do carbono é 12 A do hidrogênio é igual a 1 E a do oxigênio é 16 Professor, eu não sei a massa desses caras E aí? E aí você vai lá na tabela periódica Pega a massa deles E começa a fazer sua continha Você pode usar a tabela periódica Não tem problema nenhum nisso Claro que carbono, hidrogênio e oxigênio Você meio que vai decorando Porque você usa muito esses átomos O carbono aparece duas vezes na molécula O hidrogênio aparece seis vezes E o oxigênio, que não tem nenhum número na frente dele Aparece uma única vez Então você vai pegar e vai multiplicar esses valores Que a gente tem das massas deles Pela quantidade de vezes com que cada um deles aparece na molécula O carbono duas O hidrogênio seis E o oxigênio uma vez Então vamos lá Doze vezes dois é igual a vinte e quatro Um vezes seis é igual a seis Dezesseis vezes um é igual a dezesseis Então agora a gente vai somar essas massas que a gente tem aí Seis mais seis mais quatro é igual a dezesseis Sobe um, desce seis Um mais três ali em cima vai dar quatro Então eu tenho quarenta e seis gramas por mol Do C2H6O Se eu tenho quarenta e seis gramas Do C2H6O a cada um mol Quantos mols eu vou ter em quinhentas gramas? Então é isso que o exercício pede Em quinhentas gramas de C2H6O Há quantos mols? Então com quinhentas gramas Do C2H6O Quantos mols a gente tem? Regra de três X multiplica por quarenta e seis Quinhentos multiplica por um Quinhentos vezes um vai dar quinhentos X vezes quarenta e seis vai dar quarenta e seis X Quarenta e seis está multiplicando pelo X Passa para o outro lado a equação dividindo Então X é igual a quinhentos dividido por quarenta e seis Bem tranquilo Quinhentos dividido por quarenta e seis vai ser igual a dez vírgula oitenta e seis Então X é igual a dez vírgula oitenta e seis O que? O que a gente está procurando? Número de mols, não é? Então dez vírgula oitenta e seis Mol de C2H6O Isso daqui é a quantidade de mols que eu tenho dele Dentro de Essa vírgula aqui ficou muito pequenininha Isso daqui é a quantidade que eu vou ter dentro De quinhentas gramas, tá? Então dentro de quinhentas gramas Essa mesma substância Bom, basicamente é isso daí Eu espero que vocês tenham compreendido Espero que tenham gostado Se vocês gostaram dessa videoaula Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo E de compartilhá-lo em suas redes sociais Para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais Se você gostou muito desse conteúdo E quer continuar acompanhando o nosso canal Então se inscreva aqui no canal Ative o sininho de notificações E fique por dentro de todas as novidades que vêm por aí Forte abraço e até a nossa próxima videoaula